A décimo quarto do INSS, dos aposentados e pensionistas, parcela de R$ 3.004,00. É isso mesmo, R$ 3.004,00. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo o que está repercutindo nesse momento. Vai chover dessas informações. Vamos ver se nós estamos tendo aí o pagamento do décimo terceiro. E muitas pessoas até duvidavam dessa questão e hoje ela está aí presente. Por isso que eu sempre digo, comentem nas redes sociais as suas necessidades. Assim as nossas autoridades vão saber o que vocês precisam. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Eu acabei de receber essas informações e vou compartilhar com vocês. E é claro, peço que vocês também compartilhem com os demais, para que todos recebam essa informação que eu vou trazer agora. O reajuste que segue a projeção de 2,25% no índice nacional de prisão consumidor e NPC para 12 meses, terminados em novembro com acréscimo de 2,9% do produto interno bruto, tudo que é produzido no país. Isso nós tivemos em 2023. A estimativa também consta no projeto de lei das diretrizes orçamentárias. O valor do mínimo tinha sido confirmado pelo ministro da Fazenda em entrevista. No entanto, o ministro do Planejamento confirmou a estimativa somente após a divulgação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O projeto também apresentou a previsão de 1.582 salário mínimo para 2026, veja bem, 2026, 1.676 para 2027 e de 1.772 para 2028. As projeções são preliminares e serão revistas, é claro, a cada ano pelos projetos de lei do orçamento. Em 2023, o salário mínimo voltou a ser corrigido pelo índice nacional de preços ao consumidor e NPC do ano anterior e mais um acréscimo do produto interno bruto, o PIB, a soma das riquezas produzidas pelo país de dois anos anteriores. Essa fórmula vigorou de 2006 até 2019. Segundo o planejamento, o aumento de R$ 1 no salário mínimo tem um impacto de aproximadamente R$ 370 milhões no orçamento. Isso porque os benefícios da Previdência Social, abono, salarial, seguro-desemprego, benefício de prestação continuada, o BPC Luas e diversos gastos são atrelados à variação do mínimo. Na Previdência Social, a conta considera uma alta de R$ 66,7 bilhões nas despesas e ganhos de R$ 63,1 bilhão de arrecadação. Está arrecadando, portanto, R$ 3 bilhões a menos, gastando R$ 3 bilhões a mais do que se arrecadou. O valor do salário mínimo para o próximo ano ainda pode ser alterado dependendo do valor efetivo do índice nacional de prisão consumidor em relação à cesta básica, então, nesse ano, e da nova política de reajuste. A legislação, o presidente da República, é obrigado a publicar uma medida provisória até o último dia do ano com o valor do piso do ano seguinte. Então, para 2024, nós tivemos R$ 1.412,00, com ganho real de 3% em relação a 2023. R$ 1.412,00 corresponde ao INPC e acumulado de 12 meses terminados em novembro de 2023, que totalizou 3,85%, mais um acréscimo de 3% do PIB em 2022. Então, o governo propõe, veja bem, propõe um aumento no salário mínimo R$ 1.502,00 para 2025. O salário mínimo em 2025 será R$ 1.502,00, com aumento de 6,39%. 6,39%. Reajuste consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a PLDO 2025, enviada, portanto, agora no mês de abril de 2024. Acontece que o 14º salário, também conhecido como benefício adicional ao pagamento extra, é um dos direitos trabalhistas aguardados pelos trabalhadores brasileiros. E também, agora recentemente, pelos aposentados e pensionistas do INSS. Essa remuneração anual representa um salário extra e pode auxiliar no pagamento de despesas e garantir até um alívio financeiro. No entanto, atualmente, em 2024, o projeto de lei que propõe a implementação de benefícios ainda aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça para seguir diante no projeto do processo legislativo. Portanto, é importante acompanhar as atualizações sobre o projeto para ficar informado sobre qualquer avanço da aprovação do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Embora a expectativa dos aposentados e pensionistas seja alta, nós temos aí, até o momento, o projeto de lei que visa esse benefício para aposentados e pensionistas ainda está em tramitação na Câmara dos Deputados. Sendo assim, como citei para vocês, é essencial aguardar as novidades e continuar acompanhando as novas notícias. Vale ressaltar que o abono natal, também conhecido como 13º, o direito de segurar os trabalhadores, está sendo adiantado para aposentados e pensionistas do INSS. Muitos até duvidaram dessa questão, que está sendo uma realidade. Então, a expectativa em torno de um abono 14º permanece diante da falta de definição da aprovação lá na Câmara dos Deputados e Senado Federal. Até o momento, o projeto de lei que propõe o benefício adicional não obteve avanços significativos, porque avanços significativos. Desde 2022, como resultado da perspectiva, o 14º salário de 2024 é incerto. Embora o tema tenha despertado interesse e preocupação entre os beneficiários, o projeto não está em andamento com a relação a aprovações legislativas. Significa que não há previsão do 14º salário que seja implementado e pago para os pensionistas aposentados do INSS nesse ano. O projeto de lei 2022, de número 4.367, foi proposto para implementar um 14º para aposentados e pensionistas, uma vez que houve o adiantamento do 13º naquela época, dificuldades no final do ano para custear as contas de final de ano e também de início de ano. Esse projeto passou por diversas etapas na legislação, mas ainda não obteve a aprovação necessária para entrar em vigor. Atualmente, aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça para seguir adiante no projeto legislativo. O proposto no texto, o projeto prevê o pagamento somente para aposentados e pensionistas. No entanto, existe a possibilidade de outras propostas de lei serem criadas para atender e reforçar esse adicional. Afinal, o 14º, se implementado, será uma medida extremamente popular entre o público nacional. Sobre a expectativa dos aposentados e pensionistas, ela é muito grande em relação à aprovação do 14º salário como benefício financeiro. O impacto econômico que foi gerado pela pandemia se sente até hoje. Muitos aposentados e pensionistas ainda enfrentam dificuldades financeiras. A aprovação desse pagamento seria uma medida importante para ajudar e garantir uma renda mais estável e uma melhoria na qualidade de vida. Para aposentados e pensionistas, o 14º salário representaria um benefício significativo, proporcionando uma ajuda financeira adicional em momentos de necessidade. Essa expectativa é compreensível, considerando que o benefício já foi aprovado, portanto, na Comissão de Finanças e Tributação, nos anos de 2022 e 2023, para aqueles que recebem até dois salários mínimos. No entanto, é importante ressaltar que ainda não há definição sobre a aprovação do 14º em 2024. O projeto de lei que propõe a implementação desses benefícios está em trâmite e aguardando análise nas próprias etapas. A expectativa é que, em breve, seja tomada uma decisão sobre a implementação desse benefício não aguardado por todos. Sobre a atualização mais recente do projeto de lei, aconteceu em 16 de agosto de 2022, quando o deputado Ricardo Silva, do PSDB de São Paulo, solicitou a criação de uma comissão especial para discutir o tema. A questão é que o governo está implementando todos os seus gastos, ou melhor, todo o seu orçamento nesse momento, no enfrentamento à fila da Previdência Social. Dessa forma, uma previsão de que só teríamos uma movimentação mais significativa a favor de um 14º a partir do próximo ano, ao que tudo indica, muito embora ainda não esteja definido, o que levaria a um pagamento, portanto, de um benefício parcela única no valor de R$ 3.004,00. Após o mínimo, em 2025, tem um aumento considerado de 6,39%. Nós estamos aguardando. Nós temos, portanto, o adiantamento do 13º salário, o 14º salário. Até o momento, o 14º salário para aposentados e pensionistas ainda não foi aprovado e não há previsão de pagamento em 2024. O projeto de lei se propõe em benefício, está em tramitação, está em andamento, sim, na Câmara dos Deputados, aguardando análise e possíveis aprovações para as próximas etapas. O projeto de número 4.367, 2020, propõe o pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas, sendo necessário passar por todas as etapas de aprovação. Os beneficiários esperam o 14º, que seja aprovado e implementado como benefício financeiro adicional e econômico, e muitos recebem propostas de adiantamento, mas cuidado. Como eu disse, dificilmente vai sobrar dinheiro depois que o governo está investindo todas as moedas no fim da fila do INSS, ou seja, no provável fim, no tempo de espera da fila do INSS com o programa de enfrentamento da fila do INSS. Programa esse, que deveria ter acabado no dia 14 de abril de 2024. O governo está deixando todos aqui no escuro, ainda não fez um anúncio oficial, mas teremos aí provavelmente uma prorrogação até 14 de... Era para ter acabado 14 de abril de 2024, 14 do 4, nós estamos aqui, portanto, no mês de maio. Essa questão que deveria estar aqui à luz de todos, o governo não se manifestou, mas eu acredito que, segundo a lei aqui, vai ser prorrogado até 14 de agosto de 2024. E pessoal aí todo ansioso também em relação ao pente fino do INSS, anunciado para abril, foi adiado para maio, vamos ver como vai ficar essa situação. A expectativa, portanto, de aprovação da lei do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS, elas são altas, especialmente por parte dos beneficiários que esperam por aumento na renda. Se isso ficar realmente para 2025, teremos um salário de R$ 3.004. Compartilha a informação. Como nós vimos, 2022, 2023, foram os últimos movimentos desse projeto de lei que continua parado, uma vez que o governo está investindo todo o dinheiro na tentativa de diminuir o tempo de espera na fila do INSS. Lembrando que o governo está pagando benefícios, porque descobriu que ganha mais pagando, então é hora de aproveitar essas oportunidades. E além disso, tem surpresa chegando para o meio do ano, que já foi adiantada pelo governo. Se você acompanha os vídeos do canal, já está sabendo do assunto. Se não está sabendo, já deixa um comentário aqui para que eu possa voltar em outras oportunidades. Daqui a pouquinho, é claro, vou trazer para vocês uma informação que acabou de sair agora para esse mês. Fiquem com Deus, um forte abraço. Então, diminuiu as expectativas em relação ao 14º. Provavelmente, 14º dos aposentados e pensionistas, parcela de R$ 3.004, deve ficar para 2025. Vamos esperar que eu esteja errado nessa previsão e que tenhamos uma grande surpresa ainda nesse ano de 2024. Fiquem com Deus, um forte abraço. Quero agradecer o carinho das pessoas que têm comentado e, é claro, pedir para que vocês que ainda não são inscritos aproveitem a oportunidade para eu continuar tentando trazer informações que eu recebo aqui diariamente que eu possa compartilhar com vocês. Se você que ainda não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho